Esse Mustang, especializados em rodas, pneu para todos os gostos, olha aquilo ali, é uma Ferrari. Temos duas empresas, uma na frente da outra. A JE Automotiva está aqui na rua Ernesto Alves Filho, 608. Ali a gente faz injeção eletrônica, fazemos direção hidráulica, mexemos com câmbio automático, alinhamento, balanceamento, temos troca de óleo com hora marcada com inclusão social. Desse lado, temos tudo do mesmo jeito, olha aqui essa caminhoneta, pneus novos, tudo que é tipo de serviço, para você viajar tranquilo, amortecedor, correia dentada, embreagem, feios, a partir de 3h49. Mecânica em geral, troca de correia, revisão geral, ligou, inclusão social, mulher ou idoso, marcou a hora, chegou no horário certo, será atendido. Olha aquela Ferrari branca. Amortecedores, quatro peças a partir de 3D100. Não vá viajar com problema, passe aqui na JE, embreagem. 3D100, caminhonetes, alinhamento de direção, R$ 49,90. Não existe esse preço em outro lugar aqui em Campinas. Então, JE automotivo, fixo, 3269-9002. ZAP, 97419-0192. JE automotivo, embreagens, freios e tudo de bom. Vou aí divulgar também o carro antigo, picape, truco, os encontros de carros antigos na região de Campinas. Fica agora com os banners. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto